Música Olá, eu me chamo João Júnior e sou apresentador do programa Rede 1 no Web, seu imóvel na web. E hoje a gente está tendo o prazer de conhecer um empreendimento imobiliário chamado Sorro, uma localização estratégia e ele é conhecido como um empreendimento inteligente. Vamos lá, vamos conhecer? Música 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 Música